o crônico na viva eu tinha isso a minha é de boa aqui na net e tal de boa por enquanto por enquanto mas é um negócio que dá às vezes cai mas é só contém vento junto cara não é só a chuva às vezes chove assim mas não dá nada já que os caras já trocaram a fiação tudo isso aí é isso aí é o roteador né coisa muda um coisa tá com muita banda não manda para outro mais longe uma coisa daí cai momentaneamente tá fazendo leve vou deixar na outra leve caramba tem 16 e o que eu vou saber qual que é o desafio não não sei mesmo daqui vem só uma partida rápida a é que assim ó tem um desafio ele sempre acontece que é o vencer uma partida joga não joga uma partida de qualquer modo ele aparece chover aqui é tem que ser a partida rápida agora vem ser uma partida rápida ganha 200 xp jogar a partida leva a perfeição a a prática leva a perfeição ele tem ar pé usa o ar pé para roubar um veículo inimigo no pvp e abata espartes inimigo com rifle de batalha batalha aquele que atinge três não é o padrão é o padrão é o padrão e entrar no teu logo isso aqui bora Boris esse do veículo acho que é mais fácil quando for fazer é fazer naquele batalha grande lá é tem que achar um ar pé ou né primeiro para depois fazer é mais difícil é isso achar um ar pé ou achar um veículo e roubar de alguém e aí é tem essa e como é que tá a média como é que tá aquela tua média lá no a minha tá dois 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 e pouquinho e vou fazer esse negócio aí até o final dando pô acho que tu é precisa de mais um pelo menos ou dois nem que não assista mas pelo menos que ter logado daí já se conseguir me afiliar eu vou botar daí eu botar replay todo jogo todo jogo todo dia eu vou botar replay até hoje eu não sei como é que é esse negócio se eu tenho que ir lá na gestão de transmissão ele escolhe os vídeos que tu quer e ele reprisa a partir da hora que tu quer que tu começa mas é porque os vídeos some pô como é que eu vou botar um vídeo ali isso que eu não entendo é ele tem um tempo né acho que é sete dias que ele fica não sei mas é que por exemplo o gaolês aí ele bota vídeo de 2018 é porque ele talvez ele tenha salvo o negócio né eu tenho até aproveitar vou botar ali pra ver talvez ele tenha salvo de o negócio lá o vod dele esse não é do parceiro cara acho que é do parceiro acho que afiliado também já tem já eu nunca vi essa opção de fazer o e-run é na gestão de conteúdo como é que chama deve ser esse da aqui ó conteúdo aqui ó conteúdo produtor de vídeo né ali tem gestão de transmissão se não se engano é aqui gerenciamento de transmissão mas aí tá ele tem aqui ó efetuar ride aham sound alert ah tá daí eu tenho que editar aqui porque eu acho que eu não tenho essa é tem que clicar no mais reproduzir anúncio ele tem aqui o teu deve ter mais coisas que o meu né é o meu só tem editar transmissão faço um clipe ride gerenciar metas enquetes anúncio aí tem o negócio do prime lá que é padrão som de alertes entendeu a não ser que dê pra eu adicionar alguma coisa desse jeito direitos autorais deve ter é por aqui algum desses lugares tem tu adiciona o como é que dá rerun aqui chama outra coisa né agora que eu vi aqui maluco todos os vídeos estão aqui maluco é todos não vai ter mas vai ter a maior maioria vai ter é não é é tem vários aqui de setembro que estão pra expirar em um dia agora que eu vi eu tenho eu tenho 136 vídeos aqui eu tenho 136 vídeos aqui tem uns uns que vão expirar ainda tem uns aqui que vai expirar dia em 6 dias que eu fiz há quanto tempo atrás? dia 2 de outubro eu vou ver aqui agora o que é rerun como fazer é é ó tá aqui ó um vídeo broadcast panel click reruns tab então é pra parceiro um vídeo e aí e aí e aí ah tem um maisinho tá tem um maisinho ver mais agora eu fiz uma coisa aqui tá tem um maisinho tem um maisinho tem um maisinho ah daí aparece um monte de coisa Adicionar marcador Caraca, é muita coisa Eu nunca tinha visto isso aí É, tem bastante coisa Comunidade Ah, iniciaram uma reprise É, ao menos um tempo que eu não sou afiliado ainda Tá, mas aí tá, agora eu vou clicar nesse Adicionar reprise, é, iniciar uma reprise Adicionar um vídeo É, ele pega do que tá ali, agora como é que ele faz Provavelmente então no parceiro Eles deixam fazer um upload De um vídeo É, tu consegue fazer Esse negócio Mandar embora É, o meu só dá opção de escolher os que estão Na Caraca, eu não entrei no teu jogo ainda Eu achei que eu tinha Ah não, eu tô aqui Eu achei que eu não tinha entrado no grupo No grupo não tá não, tá sozinho Eu tô sozinho Não, mas quer ver? Não, mas é... Entre alguma tela diferente e volta Tava um de quatro Eu entrei no outro negócio e voltei E tu tá ali agora Tá, mas tá um de vinte e oito aqui Mas tu tá sozinho Tá, peraí, então que eu vou sair Agora tá um de quatro Como é que faz pra eu sair E... Saiu Vem, vai aparecer que eu saí Ah, eu pensei que tu saiu, mas tu não tava aqui não Agora eu vou entrar Coisas estranhas Ó, entrei de novo Volta lá no menu e depois entra no multijogador de novo Mas tá dizendo que eu sou o líder Hã? Tá dizendo que eu sou o líder Mas eu que entrei na tua platina Tá sozinho aqui pra mim, tá sozinho Vou começar a ver se vai Mesmo voltando no menu lá Não aparecia ali Aham, vamos ver Apareceu aí, buscando? Aham Ah, então tá bugado ali Mas se for aquele negócio que tá invisível Daí ferrou Não, tu não tá invisível pra mim Tu tá invisível pra ti? Tá eu e tu aqui Ah, então não Eu tava invisível pra ti E pra mim também Eu não tava invisível No jogo Ó, carregando o mapa 100% agora Ah, mas deu 54% Mas é um pouco mais lento Acho que eu vou mais essa Vou jogar um Far Cry e depois eu vou dormir Eu acho Mas se eu acabar aquele jogo Eu quero jogar o GTA 3 que eu peguei também O GTA 3 é masterizado Eu quero acabar o Far Cry e eu vou poder jogar o GTA 3 Tá, com quantas horas de Far Cry já? Vixe, nem sei Acho que umas 20 horas já É que eu fico fazendo as outras missãozinhas do jogo Vai dar uma desviada no foco Se eu fizer só as missões principais Acho que acaba Acho que umas 15 horas acaba Acho Não é tão difícil Eu tô com as armas Simples Mas mata os caras tudo com um tiro Diferente dos outros Far Cry Dos últimos que eu joguei E o... Os inimigos continuam burrão ainda? Ah, o mesmo estilo Tem uns horas que eles são espertos Tem horas que eles são burros Tem horas que eles vão correr na tua direção Tem horas que tá na frente deles e eles não te veem Tem horas que tu nem apareceu e eles vão te vendo já Tem horas Aí, ó Saiu? Não, não tô dizendo teu modo, hein Capitura é bandeira Ah É, eu vou jogar o... Ah, de novo esse modo Pegue a bandeira deles Se quiser jogar na partida rápida Se quiser depois botar naquele das armas lá Eu deixo ela ali Eu tenho que matar dois com a... Ah, eu busquei minha língua Joga aí Temos um companheiro Essa arma que tu morreu aí Eu nunca consigo matar alguém com essa arma Nem sei o que o cara vai gostar Fala minha verdade Eu tô batendo Eu tô batendo Tendo na horizontal Tendo inimiga em mãos aliadas Morri com o outro Eles caíram pra pegar a bandeira ali Estão com a nossa bandeira Pegue as iguais Tá indo pela esquerda Bandeira devolvida Eu não tô batendo pra tentar matar com essa arma Mas é difícil Os inimigos caíram Bandeira devolvida Nossa, eu tô até indo pegar a bandeira Itens poderosos Chegando Caralho O cara ainda na nossa bandeira Itens poderosos já disponíveis Calvei algum dano Peguei um Vai pegar nossa bandeira Safada Pegaram nossa bandeira Caraca Acabou de pegar Pegador de bandeira inimigo Camuflagem ativa Obtida Acredito Bandeira devolvida Devolvida Que eles não conseguiram, é isso? O cara está indo pelo meio O cara tem que pegar a bandeira A nossa Matou ele? Matou ele? Não Eu nem sei quanto tem que matar Tem que matar dois com essa arma Qual que é a? Nossa rifle de assalto Ah É a missão Camuflagem ativa Chegando O cara tem que pegar o chão O inimigo está à vista O cara tem que pegar o chão O cara tem que pegar o chão Estão com a nossa bandeira Pegue-a de volta Leve a bandeira de volta Para a vara Carregador inimigo Se revelou Escudo os inimigos Caíram Bandeira inimiga Devolvida Até peguei a bandeira Mas Olha ali Um carregador de bandeira O cara tem uns caras no nosso chão que eles em vez de pegar a bandeira eles matam lá perto da bandeira Caiu Negaram nossa bandeira Acho que tem um hack O carregador inimigo se repelou O dog Carregador ferido Carregador de bandeira inimigo avistado Itens poderosos a caminho Caralho maluco Tirei o escudo dele, bati nele e não morreu Nossa a bandeira caiu do lado dele Vimos o carregador de bandeira O inimigo capturou sua bandeira Carregador de bandeira Camuflagem ativa a adquirida Você está prestes a ficar muito calcular Você está à vista, Spartan Tinha todo mundo aqui também Bandeira inimiga devolvida Não dá né Você não mata aí? Morri Cadê o carro? Em cima Lá na bandeira Vimos o carregador de bandeira inimigo Propulsores adquiridos Ah não Restam 5 minutos O cara está indo Não vai na bandeira Não vai na bandeira Não vai na bandeira Não vai na bandeira Morreu Caralho Eu te comecei Se Abre o E aí E aí e aí e aí e como plástico chegando e aí Camuflagem ativa disponível O inimigo tá atacando Esse cara lá Ele quase lá no fundão parado Caralho, morri Morri Atenção Caralho, pistola, minha puta Ah, pistola dá mais dano que a outra Acho que tu mata um cara com menos bala de pistola Caralho, eu matei o cara com Mais eficiente Mais eficiente que a minoreadora Caralho, pistola, uns 4, 5 tiros e matei ele A gente perdeu a bandeira de bobeira Propulsores obtidos Tem um cara ir pra bandeirando Será que não tem ninguém aqui atrás, tá? Tá os 3 em cima Acho que agora eu vou me ferrar Não, o cara tá atrás de mim Eu acho que eles não devem estar nem preocupados De pegar a bandeira agora O cara que é atrás Itens poderosos chegando Ela tira o espátano Tira até pela parede Tá foda hein Pode segurar ele Tente respirar mais discretamente Tinha três aqui, eu pensei que tava sozinho Eles não vão vir Eles já fizeram um Nossas forças pegaram a bandeira inimiga Bandeira inimiga devolvida É foda, tem que matar eles lá e pegar a bandeira Resta um minuto É foda, tem que matar eles lá e pegaram a bandeira Se eles roubaram a bandeira Se eles roubaram a bandeira Eu fico Tô tomando tiro Ah, não deu Ó, eles tavam tudo aqui já Ô, o cara matou todo mundo Esse cara que eu falei O Dogz é uma coisa Esse cara tá... Ele não erra um tiro quando ele dá rajado 10 segundos Pegaram nossa bandeira O carregador inimigo se revelou É, não deu Nichão, falou Tem que denunciar? Se tiver... É, depois da partida Tu vai nos recentes Onde vai tá o mal não Denunciar ele Se tiver alguma coisa errada Ele vai se foder Se foder Espero eu, né? Espero, né? Tem uma... Até ali na escalação já dá Uma pistolinha boa até De longe, de perto Sim Não pensei que ela era ruim, na verdade Não botei muita fé nela Ué? O outro desafio não conclui? Nossa, morri 19 vezes só Só? Apenas? Apenas? Vamos fazer uma batalha grande de equipe? Pra... Porta Tô tentando denunciar o cara Mas acho que eu tenho que sair aqui Aí o... O multijogador... Não, é... É uma batalha grande de equipe E eu vou... Não sei se eu vou dormir Tu vai dormir Pois é Como é que faz pra... Não sei se eu vou dormir Não sei se eu vou dormir Agora tem uma batalha grande de equipe Certo Ele pode me escras CHRIS shouted Certo 2 3 4 7 8 9 Ah é 5, tem que matar 5 aquele rifle Pra ganhar mais 200 XP Daqui desse evento 200 XP e dá uma upada boa Ah dá ou não? Já dá 50 por ter jogado Mais 200 XP já dá 20% do nível Reservas Reservas? É aquele dos bagulhos Ele não tá ativado no microfone Tem a remover que as pedemunas Acho que não Eu não tava escutando bem Se bem que eu baixei o volume Reposite as fontes de energia Para recarregar nossa barra Desativei Estava ativado o microfone Tem que ver se um carro aqui Tá ativado ainda Zervas Terceira Pai Fica Vim A equipe inimiga está me atacando! Uma precisão fatal Ponte de energia adquirida A equipe inimiga conseguiu uma ponte de energia Ai ai Cara, eu tirei o som e estou ouvindo o som deles Como é que pode uma coisa dessas? Ai, tu tem que baixar Não, tu desligou o microfone Não quero ouvir o som deles Ai, desligou só o... Desativei meu som, mas eu estava ouvindo ele Isso Temos mais uma fonte de energia A equipe inimiga conseguiu uma fonte de energia O inimigo está com a metade da energia Veículo terrestre a caminho A equipe inimiga A equipe inimiga está com a metade da energia A equipe inimiga está com a metade da energia A equipe inimiga pontuou Reserva de fonte de energia a caminho O time não está ajudando não Sua equipe chegou a metade da energia Não tem mais uma fonte de energia Não tem mais uma fonte de energia Não tem mais uma fonte de energia Agora chegou um monte Eu joguei um monte de armas Fonte de energia Disponíveis para coleta Esses cara estão um par de energia Não tem mais uma fonte de energia Não estou vendo Lá na direita Nossa, está lá Mas eu vi Os caras estão no meio de roubar nossas placas Fomos roubados Fomos roubados Os caras estão roubando tudo Os caras estão roubando Ah tá, mas eles não estão roubando a nossa base Não, eles estão roubando aqui Como assim não morreu? Caralho, tem morrido esse maluco Ele tomou tiro, tiro, tiro na cara Me rirei na cara dele e não acertou um tiro A equipe inimiga conseguiu uma fonte de energia Reserva de fonte de energia a caminho O inimigo está com a metade da energia Tem um cara do nosso lado aí Tô tomando tiro Seus inimigos têm apenas uma fonte de energia Granadas de dínamo adquiridas Jogando granada Morte Mas às vezes o Lucas está dando esse negócio aí Porque ele está jogando Esse modo guerra maior aí Geralmente vem servido Traga para a base, Spartan Atenção! Material bélico caindo da ordem Fudinho! Meu Deus, onde eu saí? Qual tem placa aqui, só pegar? É, eu joguei algumas Jomei ele Quando eu consegui pegar eu joguei algumas Mas os caras me pegaram Nossa equipe carregou uma fonte de energia Camuflagem ativa adquirida Camuflagem ativa adquirida Trazer o cuidado Põe um pouco Pode espalhar isso na torrada Caraca Está explosivo Que empurram um carro ali na mão 50 cabecinhas O cara tá roubando a fonte deles, eu acho, lá. Nossa equipe roubou uma fonte de energia inimiga. Sua equipe chegou a metade da energia. Nossa, tá bem. Seus inimigos têm apenas uma fonte de energia. Lola! Acho que quem tá jogando é com gringo. Tem que tá alto, acho. Não sei, não consigo ver meu ping, mas deve tá alto. Tá sim, pinta. Oi? Tá sim, pinta. É, tá alto. Só tô sentindo que o ping tá alto. Que eu atiro às vezes do cara e os caras... Depois que eu pari de atirar, o cara morreu. A equipe inimigo pontuou. Reserva de fonte de energia a caminho. Sua equipe pontuou. Atenção. Material bélico caindo da órbita. Atenção. Material bélico caindo da órbita. Doa bola. Pergamos um companheiro! Com o companheiro nosso! os cara pegaram a ferita a equipe inimiga conseguiu uma fonte de energia o inimigo roubou uma fonte de energia nossa equipe roubou uma fonte de energia eu roubei uma fonte de energia na cara de pau deles eu roubei uma fonte de energia temos mais uma fonte de energia temos mais uma fonte de energia nem imo cara Tchau, tchau.